Você sabe como agir no caso de encontrar um produto com data de validade vencida no supermercado? A repórter Beatriz Pozobon foi até o Procon e explica pra gente. Você já encontrou algum produto vencido no supermercado e você sabe como proceder nesse caso? No Paraná existe um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Associação Paranaense dos Supermercados que determina quais são os direitos do consumidor nessa situação. E quem explica pra gente agora sobre o assunto é a Cláudia Silvano, coordenadora do Procon Paraná. Cláudia, então conta pra gente o que fazer quando encontrar um produto vencido nas gôndolas dos supermercados. Bem, o consumidor deve imediatamente entrar em contato com o gerente e ele tem direito de levar um produto com prazo de validade ok sem pagar nada. Como é que funciona na prática? Se o consumidor encontrou de um a dez produtos vencidos, ele vai levar um produto sem pagar nada com prazo de validade ok. Se ele encontrou de onze a vinte, ele vai levar dois produtos, de vinte e um a trinta, três produtos, ou seja, dez por cento do que ele encontrou com prazo de validade vencido. E Cláudia, e se eu comprei o produto vencido, levei pra casa e só observei quando cheguei lá? Bem, nesse caso o consumidor deve voltar ao mercado e exigir a troca do produto por um outro com prazo de validade ok, mas ele não vai ter o direito de levar de graça. Pra que ele tenha esse direito de levar o produto sem pagar nada, ele tem que estar dentro do mercado, ele não pode ter saído do mercado, ele não tem direito a ficar com crédito, ele vai ter que escolher um outro produto. Se eventualmente ele escolher um produto de maior valor, ele vai ter que pagar a diferença. E o mais importante de tudo é que o consumidor sempre deve denunciar a vigilância sanitária quando encontrar, mesmo que ele leve um produto de graça, mas ele deve denunciar a vigilância sanitária sempre que encontrar um produto vencido. Por que, Cláudia? Qual que é a importância disso e também qual que é a importância da gente conferir a data de validade dos produtos? Porque um produto com prazo de validade vencido está impróprio para o consumo e assim sendo ele pode colocar em risco a vida do consumidor, né? Pode dar algum tipo de intoxicação, ou seja, pode ter uma repercussão em relação à saúde do consumidor. Então é importante que a gente confira sempre, a gente tem o hábito de conferir produtos sensíveis, do tipo carne, frios, leite, mas é importante também conferir outros produtos, macarrão, feijão, café, enfim, outros produtos que normalmente a gente não confere. Então é uma questão de cidadania, né? Tem que, e claro, que diz respeito à nossa saúde. Ok, Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Então é isso, pessoal. Sempre ficar de olho na data de validade dos produtos nos supermercados, o que é importante tanto para a nossa saúde como uma questão de cidadania. De Curitiba, Beatriz Pozobon.